Na última semana, nós tivemos aí um avanço significativo no número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 aqui em Três Lagos. Isso é importante porque para o combate à Covid-19 é necessário, segundo especialistas, de que pelo menos 75% da população esteja imunizada contra a Covid-19. Somente assim a gente vai conseguir combater esse vírus com essa imunização em massa e aqui em Três Lagoas houve um avanço no número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus. Com a ampliação da campanha de imunização contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde do município de Três Lagoas, por meio do setor de imunização, aplicou na última semana mais de 4 mil doses, disponibilizando inclusive a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira há cerca de três meses. Com isso, o município atinge mais de 11% da população imunizada. Entre os dias 19 e 25 de junho, o município aplicou 4.008 doses das vacinas contra a Covid-19. Deste total, 1.357 corresponde ao número de pessoas que receberam a segunda dose, passando de 12.308 para 13.665 pessoas imunizadas em menos de sete dias. Em uma semana, o município passou de 10,49% para 11,8% da população imunizada. Três Lagoas já recebeu, no total, 64.579 doses das vacinas. Destas, foram aplicadas 56.670 doses. 43.005 refere-se ao número de pessoas que receberam somente a primeira dose de uma das vacinas contra a Covid-19. Atualmente, a segunda aplicação da vacina AstraZeneca está sendo aplicada somente nas unidades públicas de saúde. A campanha que foi bastante morosa no começo, agora já está bem mais rápida, a gente está conseguindo agilizar. Então, a gente está atendendo bastante, bastante gente, bastante agilizado. Atenção do número de pessoas que receberam somente a segunda dose, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.